A paz do Senhor, que bom estar com vocês aqui nessa noite, aleluia, neste ambiente, o ambiente espiritual, a presença de Deus está aqui, aleluia, eu tenho certeza que você saiu de sua casa hoje, veio ao templo, veio com o coração aberto, veio para receber algo de Deus e veio também para entregar o seu culto ao Senhor e Ele está aqui para receber o seu culto nessa noite, quantos já sentiram Deus nesse ambiente, amém? Glória a Deus, aleluia, não tem como excluir os nossos sentimentos, nós recebemos fé para viver o Evangelho, mas o sentimento vai acompanhando e Deus através do nosso sentimento nos move, nos toca, mexe os nossos corações e nós vamos adorando ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia nesse momento, na Palavra do Senhor, aleluia, Palavra de Deus que se encontra, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, da Palavra do Senhor, nós queremos nesta noite compartilhar com os irmãos, quem encontrou diga amém, diz a Bíblia, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 9, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovada que a fé de vocês tem muito mais valor, do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Quantos o amam sem ver? Amém? Glória a Deus. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com grande alegria, com grande e gloriosa alegria, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Amém, irmãos? Podeis estar assentados. Aleluia. Meus queridos irmãos, Pedro está, o apóstolo Pedro está falando a uma geração de pessoas que se converteram ao Senhor. E eles começam a enfrentar dias difíceis. Começam a enfrentar dias de perseguição, dias de dificuldades, dias de provas. E Pedro está tentando falar que estas coisas que estavam acontecendo não eram para o mal, mas pelo contrário, o resultado de tudo isso que estava acontecendo seria o aperfeiçoamento da fé. Seria para que a fé que receberam aqueles irmãos ela fosse aperfeiçoada para que eles pudessem chegar ao alvo principal que era a salvação das suas almas. Todos nós, irmãos, nós vivemos diante de circunstâncias normais que todos os dias enfrentamos e nós estamos pronto para circunstâncias normais amanhã o que virá porém nós não sabemos como iremos reagir diante de certas circunstâncias diferentes que a vida possa por ventura nos oferecer de surpresa que venha por exemplo de surpresa até nós. E é interessante que Pedro usa duas expressões ele usa a expressão do que o fogo é para o ouro a prova é para a fé. O mesmo efeito do fogo sobre o ouro a prova tem sobre a nossa fé. O resultado o que se espera o que um homem que garimpou o ouro espera que o fogo faça no ouro que ele colheu assim Deus espera que a prova faça sobre a fé que ele nos deu. A fé que você recebeu esta fé inicial esta fé que você começa a servir ao Senhor é uma fé que passará por diversos processos. E tem uma coisa irmãos esta fé provada esta fé trabalhada pela circunstância ela se tornará uma fé capaz de pegar você do ponto principal que é a sua partida e levá-lo até a linha de chegada que é o propósito de Deus a nossa salvação. Quantos querem chegar naquele dia? Amém? Meus queridos irmãos tudo que diz respeito a Deus tem relação com a fé. Não existe como você falar de nada relacionado ao céu a Deus ao mundo espiritual sem que entre esta palavra importantíssima que é a palavra fé. É pela fé que nós recebemos a salvação a Bíblia Sagrada diz que a fé ela é um dom gratuito de Deus concedido aos homens por meio da nossa fé. Se nós pararmos para pensar tudo que diz respeito as coisas espirituais elas dependem de uma fé que nos movimenta e a fé que nós recebemos ela veio por meio da palavra de Deus. Então queridos se existe algo que todos os dias o diabo vai lutar para que enfraqueça para que diminua para que ela se torne sem efeito é a nossa fé e a Bíblia fala sobre uma fé inerte a fé sem obras a Bíblia diz que ela é uma fé morta nós temos sinais que Jesus revela que existe fé pequena existe fé grande existe fé admirável existe uma fé que Jesus próprio revela que ele fica admirado porque a fé nos leva a alguma ação nós não somos a declaração nossa irmão de quem nós somos nós não declaramos quem nós somos simplesmente pelo que nós fazemos nós declaramos quem nós somos pelas nossas reações e a reação do mundo espiritual ela terá muito a ver com o tipo de fé que você recebeu que você tem se a tua fé for madura o suficiente a reação espiritual na sua vida ela será completamente diferente vamos junto conosco aqui caminhando na palavra do Senhor a Bíblia Sagrada diz que ela é superior ao ouro que perece meus amados se nós olharmos para o mundo em que nós estamos vivendo ainda falei hoje aqui de manhã quando a gente pensa em conquista neste mundo no sentido humano no sentido físico nós associamos sempre a aquisição ao poder de compra a posses ao ouro ao dinheiro assim como Jesus associa as conquistas do mundo espiritual a uma única coisa assim como no mundo se diz tudo é possível para quem tem o ouro para quem tem bens para quem tem o dinheiro no mundo espiritual a Bíblia diz tudo é possível ao que crê se no mundo eles conquistam pelo que possuem na forma física humana no reino de Deus nós conquistamos pela fé que nós recebemos e pela fé que foi amadurecida em nós então se existe algo que Deus quer que enriqueça em nós que tem abundância em nós é a fé e essa fé irmãos ela vai te mover ela vai te direcionar não existe como alguém aqui neste lugar receber um dom espiritual se não por meio da fé não tem como alguém sair do seu lugar orar por alguém se não por meio da fé não existe como alguém libertar a vida de outra pessoa pelo poder de Deus se não por intermédio da fé então queridos se a fé se nós formos uma igreja pobre na fé automaticamente nós não conseguiremos mover o céu sobre este lugar quanto mais rica uma igreja é espiritualmente mais ela sente o céu se mover sobre ela aleluia se nós queremos o céu se movendo sobre nós nós precisamos realmente que a nossa fé ela seja aperfeiçoada e provada nesse mundo então enquanto para muitos era uma ameaça todas as coisas que estavam acontecendo Pedro ia na contramão dizendo não vocês estão enganados tudo isso que está acontecendo é para dar prova de que a fé de vocês é mais preciosa do que o ouro que perece quando desistimos irmãos é porque faltou fé quando desviamos é porque faltou fé quando desanimamos é porque faltou fé e eu quero dizer a você o Espírito Santo Pedro por exemplo numa situação complexa junto com Jesus quando Jesus falou a respeito da quantidade de vezes que ele precisava perdoar ele disse Senhor eu me vejo incapaz de resolver isso de fazer isso de praticar isso então ele disse Senhor acrescenta a minha fé para que eu possa chegar nesse nível para que eu possa chegar nesse ponto meus queridos o Deus que acrescenta fé está nesse lugar essa noite aleluia bendito seja o nome do Senhor queridos após o fogo o ouro vai mudar a sua qualidade quando alguém vai lá e garimpa o seu ouro e traz esse ouro para que ele possa se tornar uma moeda de troca no mundo para que ele possa se tornar algo que vai gerar recursos esse ouro precisa é necessário não tem como ele valer de fato ele ter valor de mercado se ele não passar pelo buril pelo ouro que derrete as suas impurezas e que tira as suas impurezas quem tem o ouro ele sente que enquanto o ouro está queimando o seu peso ele está diminuindo o seu volume está diminuindo e eu quero dizer aos irmãos que enquanto nós estamos sendo provados parece que nós estamos perdendo parece que nós estamos diminuindo em termos de posse do que temos em termos de números ou até mesmo em termos de volume porque as provas elas vão tirando algumas coisas que vão pesando sobre nós e aquilo que nós carregávamos vai diminuindo em termos de peso mas ela vai aumentando em termos de valor o sentimento do homem que garimpou é lógico que ele não sente isso porque ele sabe que o fogo consome só o que não presta enquanto o fogo está queimando o seu ouro o volume está diminuindo mas o valor está aumentando enquanto a sua fé está sendo provada o volume talvez esteja diminuindo mas o valor está aumentando meu irmão aleluia ei coisas que você perde humanamente falando e você conquista espiritualmente você valoriza muito mais o que você conquistou pelo braço perdeu e conquistou pela fé o valor disso será extraordinariamente maior do que tinha antes de você experimentar o que é uma conquista pela fé e se tem alguém que vê essa reunião que está perdendo Paulo ele usa essa expressão ele disse vou parafrasear aqui desde o dia que eu aceitei Jesus se Paulo estivesse declarando para nós hoje ele iria dizer o seguinte desde o dia em que eu aceitei Jesus estou só perdendo eu tinha nome eu tinha uma carta branca para ir em qualquer lugar eu tinha autoridade aonde eu ia depois que eu fiquei crente eu estou só perdendo mas ele disse assim tudo que eu perdi eu considero insignificante diante do que eu conquistei aleluia você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração se você olhar para trás você vê pedaços pelo caminho de coisas que você perdeu eu quero profetizar sobre a sua vida olhe para frente porque o que você perdeu não vale nada diante daquilo que você tem hoje na sua mão no seu coração e na sua vida meus queridos muitas vezes a nossa vida em Cristo nos leva para um ambiente diferente o que desaparecer com o fogo das provações não fará falta a você porque existem algumas cascas sobre nós que a gente julga importante mas são cascas que na prova elas vão queimando e desaparecendo mas essas cascas que nós perdemos pelo caminho irmãos elas vão fazendo com que a nossa vida se torne muito mais sensível diante de Deus nós nos tornamos queridos pessoas muito mais fáceis de ser trabalhadas pelo Senhor quanto menos a nossa fé é provada mais duro nós somos quanto menos a nossa fé é provada menos entendemos a linguagem espiritual se você conversar com alguém sobre coisas de Deus com pessoas que não tem experiências por meio da sua fé experiências de provações experiências de enfrentamentos espirituais você vai ver que a linguagem dele é uma linguagem negativa ele não consegue ver seguramente o amanhã mas se você conversar com alguém que já deixou uns pedaços para trás você vai ver que o que sobrou o que sobrou nele irmãos é mais quebrantado aleluia o que sobrou nele tem muito mais experiência o que sobrou tem muito mais valor tem muito mais peso espiritual e eu quero profetizar sobre a sua vida que veio essa reunião nessa noite o que Deus está tirando é o que você não precisa o que Deus está arrancando mesmo às vezes com alguns gemidos porque às vezes a gente está perdendo e a gente vai lamentando as percas é só uma questão de tempo para você reconhecer e dizer Deus valeu a pena o que eu perdi porque o que eu tenho agora é muito mais valioso eu me lembro o Davi não sei se é do templo do Davi mas tem uma tinha uma família em Criciúma muitos anos atrás este homem ele era representante da cerâmica Criciúma ele viajava de avião igual se viaja de coletivo quem vai trabalhar todos os dias ele uma hora estava em uma parte da América aqui outra hora ele estava lá na Europa e viajando e negociando era um homem que viajava muito mas ele ficou crente aceitou Jesus e um dia Deus chamou ele para o ministério para a obra e ele chegou para o dono da empresa lá e disse olha eu quero minha conta porque Deus está me mandando para um lugar e eu vou para aquele lugar tipo Davi assim né Davi eu vou para aquele lugar e o e o patrão dele disse não você está ficando louco né tá me diga se o teu problema é o salário diga quanto você quer ganhar quanto você quer ganhar ele disse não você não está entendendo não é dinheiro não é valor é uma chamada Deus tem um plano na minha vida e aquele homem deixou aquela empresa deixou aquela empresa e foi para o interior de São Paulo só ele e sua família e começaram um trabalho lá no interior hoje ele tem um ministério muito forte lá naquele lugar não sei se ele está vivo ainda faz muitos anos atrás mas irmãos ele de vez em quando ia em Cristiúma e cooperava lá ele nunca se arrependeu e olha que a perca foi grande irmãos mas pensa em um homem de fé o que Deus fez de milagres na cidade onde ele foi o que teve de vidas resgatadas no lugar onde ele foi e se a gente for conversar com alguém que calcule que pese as coisas que se perde vai dizer rapaz teu prejuízo foi grande imagina o quanto você o que seria tua vida hoje não mas se você conversar com ele ele vai dizer valeu a pena cada decisão valeu a pena cada renúncia e eu quero dizer para pessoas que estão nessa reunião aqui nessa noite você não vai perder e o que está ficando para trás são coisas que Deus quer tirar da sua vida aleluia são coisas que Deus quer tirar que vão impedir de você ser quem Deus deseja que você seja o que sobrar irmãos é o que temos depois de enfermidades depois de calúnia depois de perseguição depois da morte de alguém que amamos o que sobrar se conseguir cantar o que sobrar se continuar se continuar orando o que sobrar se continuar levantando as mãos pode ter certeza é isso que vai entrar no céu é isso que vai agradar a Deus é isso que vai atrair o céu é isso que vai fazer a diferença na terra e em nome de Jesus entendam que o Espírito Santo ministra o seu coração provérbio 17 3 a Bíblia diz o fogo prova a pureza da prata e do ouro mas o Senhor ele prova o coração enquanto a Bíblia Sagrada diz que o fogo prova o ouro e a prata o Senhor ele prova o nosso coração não existe nenhum ser humano nenhum homem que seja capaz de provar o que há no coração de provar o que passa dentro de você agora mas existe um Deus que está nesse culto conosco que ele está de olho não só no seu aspecto exterior mas ele está olhando para o seu coração que se passa aí dentro agora e é o que passa aí dentro que atrai o céu queridos vamos aqui em frente que eu quero terminar logo orar e cantar é o que sobra a Bíblia fala em Abacuque 3 17 18 se tem no culto anterior ainda que a figueira não floresça isso ele está falando do futuro nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas sejam arrebatadas ele está falando tudo de coisas que poderão acontecer e nos currais não haja gado todavia todavia eu sinto que se isto acontecer eu vou me alegrar no Senhor se isso tudo acontecer eu tenho certeza ou seja ele estava Abacuque está analisando a sua estrutura quem ele é em Deus a sua fé as suas convicções diziam para ele ainda que aconteça um monte de coisa ruim eu vou continuar crente eu vou continuar adorando eu vou continuar glorificando eu vou continuar exaltando o nome do Senhor e escutem em quem Deus está à procura será que Deus está à procura de uma geração que se satisfaça com o que ele faz ou será que Deus está à procura de uma geração que se satisfaça com quem ele é que geração nós somos nós somos uma geração que satisfaz com o que Deus faz ou nós somos uma geração que se satisfaz com quem ele é e eu quero dizer a você o que Deus é irmãos é mais do que suficiente para nós é mais do que suficiente para você é mais do que suficiente para mim o ouro e fé são valores ocultos são valores ocultos ninguém irmãos consegue carregar consigo as riquezas que tem ninguém anda com barra de ouro no bolso ninguém anda mesmo que você tenha bastante muito você anda com dinheiro suficiente para comprar alguma coisa ali ninguém ninguém vai andar com milhares de reais no seu bolso enfiado no bolso de trás da frente no bolso do paletó ninguém vai fazer isso porque as suas riquezas você não carrega com você e eu quero dizer a você as riquezas espirituais nós não carregamos todas conosco todo o seu recurso não está aí agora todo o seu recurso não está aí com você agora tem coisa sua que está com ele está com o senhor Paulo disse eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia ou seja Paulo estava dizendo o meu depósito não está comigo está com ele ele abre na hora que eu mais precisar na hora que eu mais necessitar eu tenho certeza que eu tenho recurso lá o recurso se abre e aparece repentinamente uma alegria que eu não tinha para esse momento um sorriso que eu não tinha para esse momento uma esperança que eu não tinha para esse momento mas é sua pode que você não tenha agora mas é sua é uma alegria que você não está sentindo agora mas ela é sua ela está à sua disposição irmão e ela é derramada sobre você na hora das maiores necessidades na hora das maiores dificuldades queridos olhe bem esses recursos ocultos recursos que nos sustentam que nos mantém que nos seguram são todos eles queridos eles estão escondidos olha só como o senhor Deus ele fica chateado com Ezequias porque quando Ezequias foi foi visitado por um por um rei ele pega e leva e mostra todas as riquezas que havia em Israel mostra tudo que havia mostra as coisas os todas aquelas aquelas peças preciosas de conquistas de guerra todas as riquezas que havia ele mostra e Deus diz tudo que você mostrou vai ser conquistado porque essas riquezas você não deveria ter mostrado deveria ter ficado em oculto você tem segredos que são entre você e Deus são seus pertencem a você mas foi Deus que te deu todas as conquistas de Israel irmãos não era glória deles não era coisas que ele poderia se gloriar mostrar aquilo como quem diz eu conquistei fui eu que fiz tudo essa riqueza não cada guerra daquela tinha a mão do Senhor cada batalha daquela tinha intervenção de Deus cada ouro cada peso cada quilo de ouro que tinha nos depósitos de Israel tinha um pouquinho da ação de Deus tinha a mão de Deus agindo eu quero dizer para você meu irmão vai acontecer muita coisa na sua vida se você permanecer firme aleluia se você continua crente adorando servindo e sendo fiel você vai ter um Deus que sempre vai estar entrando com providência entrando com recurso e as coisas que terão no seu depósito serão coisas que você não conquistou sozinho você se esforçou mas o céu desceu para te ajudar você lutou mas teve a mão de Deus para te ajudar a conquistar e é por isso que esses segredos que nos mantêm de pé estão para baixo irmãos tudo que uma árvore tem para cima ela tem que ter de raiz para baixo quanto maior a árvore maior a sua profundidade na terra árvore que é plantada sobre um monte irmãos a tendência dela é sentir muito impacto do vento mas a geologia diz que essas árvores plantadas sobre os montes cada vento que bate sacode ela dá uma afrouxada na raiz porque quando ela está balançando a raiz dá uma afrouxadinha toda vez que aquela raiz afrouxa é uma oportunidade para a raiz crescer a raiz se aprofunda mais cada vento que bate a raiz se aprofunda mais e enquanto o vento se fôssemos falar de uma linguagem assim humana enquanto o vento pensa que está prejudicando o vento está dando a ela mais sustentação cada prova que vem aproveite para aprofundar a raiz aleluia cada vento que soprar e você sentir que frouxou a raiz é oportunidade de você crescer para baixo isso irmãos é crescer em riqueza espiritual quem olha algo que cresceu para cima não imagina o que tem para baixo e eu quero dizer a você tudo que cresce só para cima não tem estabilidade ele cai ele quer tem queda repentina mas aquilo que se você olhar um arranha-céu gigantesco imenso irmão a estrutura que tem aquilo embaixo para suportar aquele peso é muito grande o que foi gasto no fundo no alicerce daquilo ali foi muito muito dinheiro jogado no chão enterrado naquele chão eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite ei prepara as tuas bases gasta com alicerce gasta com o que não aparece em nome de Jesus é isso que vai te sustentar é isso que vai te segurar o que te segura é o que está no depósito o que te segura é o que está embaixo é o que está no fundo o veleiro gigante com aquelas velas imensas ele tem uma quilha para baixo toda vela para cima tem que ter um balanço para o fundo veleiro não anda não navega em águas rasas justamente porque ele tem uma quilha profunda que ele mantém estável o vento bate ele vai mas lá a parte do fundo não deixa ele virar o vento bateu e não virou sabe por que razão? porque você tem depósito tem riqueza espiritual que pesa te dando prumo te dando estabilidade em nome de Jesus não abra mão da sua fé a sua fé provada não abra mão porque desistir enquanto a prova está queimando porque você se abalar enquanto algo está sendo desenvolvido a sua fé está em desenvolvimento meu irmão isto vai gerar dons espirituais isto vai gerar riqueza espiritual e o resto virá depois não se preocupe com o que é para Deus te entregar Deus vai entregar na hora certa no momento certo isso virá na tua vida em nome de Jesus eu quero parar e orar quando os valores se manifestarem diz a Bíblia muito mais valiosa que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória quando Jesus Cristo se manifestar o texto de início ele diz o seguinte mediante a fé olhe bem para uma herança que jamais poderá perecer macular se eu perder seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia você acha que hoje Deus não te protegeu? você acha que essa semana Deus não te protegeu? você acha que essa semana o céu não te guardou? você acha que essa semana você não foi atacado? ei você não sabe a quantidade de vezes que o céu entrou em ação você não sabe a quantidade de vezes que Deus providenciou o recurso você não sabe a quantidade de vezes que Deus entrou com providência na sua vida e você está aqui hoje meu irmão porque pela fé o poder de Deus te protege todos os dias eu quero que você fique de pé eu quero orar aleluia meus irmãos ninguém tem nada no mundo espiritual se não por intermédio da fé a coisa mais cobiçada neste mundo em que nós estamos vivendo é valor é ouro é o que mais as pessoas desejam buscam querem então a Bíblia está dizendo que no mundo espiritual a sua fé é mais preciosa do que o ouro que o mundo busca porque só tem um jeito de ficar de pé até o último dia é você ter fé que te dá estabilidade fé que te faz permanecer de pé de pé e eu quero nessa noite orar por você que vê essa reunião por você que está aqui hoje pastor eu preciso ser renovado em minha fé eu preciso ser renovada em meu ânimo eu preciso ser renovado na minha visão renovado no poder do Espírito Santo eu quero nessa noite orar em seu favor orar por sua casa orar por você que veio aqui hoje porque meu irmão a fé usada a fé que está em ação ela está em desenvolvimento ela está crescendo aquilo que nós não usamos não desenvolve mas aquilo que usamos desenvolve e a fé que você recebeu não é uma fé para ficar guardada em casa inativa é fé para usar todo dia todos os dias o Senhor quer que a sua fé esteja em movimento esteja em ação eu quero orar para que o Senhor renove a sua fé para usar no dia de amanhã para que amanhã o que você enfrentar você possa crer que existe um Deus poderoso que te guarda por meio da sua fé eu quero orar por você quero convidar você para sair do seu lugar nessa noite você que precisa de um mover diferente de Deus sobre a sua vida você que precisa mais do que os teus olhos podem ver mais do que alguém que prometeu algo a você você precisa enxergar algo que é o céu que está te providenciando aleluia irmãos se tem uma coisa gostosa e ao mesmo tempo desafiadora é viver na dependência de Deus viver na dependência de Deus é algo bom irmãos mas ao mesmo tempo desafiador eu quero dizer a você meu querido o mundo em que nós estamos vivendo todos os dias ele está tentando nos fazer independentes independentes eu sei que vou fazer amanhã eu sei a decisão que vou tomar amanhã e tem recurso suficiente para tornar o homem independente mas o céu ele clama por dependência o céu olha para a terra e diz eu estou procurando homens e mulheres dependentes de mim você pode ser cheio de capacidade mas se liberte da sua capacidade diga Senhor o que eu faço amanhã o que tem para mim amanhã Senhor o que o Senhor tem para minha vida amanhã e eu quero orar por pessoas que estão nessa reunião que o que sobrou aí que o que sobrou em você é o que Deus está conseguindo enxergar aqui hoje eu quero dizer a você que Deus enxergava bem menos antes da prova do que está enxergando agora a sua prova fez Deus te olhar muito mais do que olhava antes a dificuldade que você enfrentou está fazendo Deus te enxergar mais nesta reunião do que ele enxergava antes você cresceu em Deus você desenvolveu em Deus e o Senhor está olhando para você nessa noite aleluia e dizendo filho eu estou vendo mais valor em você aleluia aleluia é dolorido mas o que vai sobrar vai valer a pena meu irmão viu o que vai sobrar vai valer a pena descansa do teu coração Deus está tirando algumas cascas vai ficar pedaço pelo caminho eita Deus eu sinto Deus nesse lugar no final tu vai ver que valeu a pena diz o Senhor para ti aqui hoje aleluia o céu tem visto o teu coração filho tem visto o teu coração o teu desejo que algumas coisas aconteçam mas a tua fé está crescendo e Deus me manda te dizer que cada dia que você vai perdendo algo a tua fé vai crescendo mais e tu vai arrastar tudo aquilo por meio da tua fé e quando você vê você vai conquistar coisas que você não vai acreditar você vai dizer como isso aconteceu foi Deus dizendo filha eu faço por aquilo que sobra o que está sobrando é o que Deus vai usar diz o Senhor para ti em nome de Jesus em nome de Jesus levante as suas mãos para o céu nós oramos nesta hora pai declaramos sobre a vida dos teus filhos Senhor que a prova faz parte do plano que a prova faz parte do propósito Senhor ó Deus tira todo o sentimento de perca Senhor tira todo o sentimento Senhor que tenta Senhor convencer de decepção revela a tua filha o teu filho agora Senhor que o que tem aí é verdadeiramente a estrutura espiritual necessária Deus aleluia paizinho querido em nome de Jesus reconstrói a partir do que tem reconstrói a partir da estrutura que existe reconstrói Espírito Santo e faz algo novo em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia eu sinto Deus nesse ambiente eu sinto o renovo do Espírito de Deus aqui nesse lugar bendito seja o nome de Jesus guarde a palavra no seu coração vive esse tempo de Deus se disponibilize ao Senhor queira ter experiências com Deus não fuja das experiências com Deus o que Deus quer fazer com você tornará você melhor do que você hoje o que Deus quer tirar de você não fará diferença na sua vida amanhã não segure o que Deus quer tirar não se prenda o que Deus quer tirar amém em nome de Jesus glória a Deus queridos vamos pra casa guarde a palavra no seu coração sinta uma coisa tão boa do céu aqui nessa noite meu Deus aleluia ei Juliano Deus é grande prepara teu coração aleluia tempos de de busca mas Deus está preparando tempos de grandes vitórias levante as suas mãos pro céu meu irmão meu desejo é que Deus abençoe tua casa tua vida Deus abençoe tua família teus filhos que Deus guarde o emprego que ele te deu pra sustentar sua casa a empresa se administra pra Deus veículo você viaja todos os dias que Deus guarde meu irmão os propósitos do seu coração e guarde a estrutura espiritual que você tem cuide do depósito da sua fé lute pela sua fé mais do que você luta pelas coisas materiais lute pela sua fé mais do que você busca as coisas materiais porque o Senhor cuidará do teu depósito você tem depósito diante do Senhor e que a graça do Senhor o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém bom em paz queridos o Senhor vos acompanha e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.